O que aconteceu foi num ensaio técnico que eu acho que ele não entendeu muito bem o que aconteceu, o diretor pediu pra gente continuar cantando e ele de repente achou que alguém tivesse ultrapassado ele, mas em nenhum momento foi isso, a gente sempre respeitou, sabe, do profissional que é, o one of the tricks e eu acho que foi bom entendido, tranquilo, tudo bem. Então, na Tuiuti eu venho fazendo o alusivo, mas o oficial mesmo é o Hino do Milênio e agora tem o Celsinho também, que é da Topopé aqui, mas tá lá com a gente. Realmente é um universo muito masculino, mas eu acho que toda mulher, independente de no que ela faça, ela tem que persistir e acreditar e dar o seu melhor, porque tudo pra gente é diferente mesmo. Eu, graças a Deus, eu sou muito bem acolhida pela Escola do Povo, que é o Vai Vai, e eu me sinto muito acolhida, então eu vou dar o meu melhor, eu amo essa escola, e aqui nessa aula musical tem eu e tem a Didi Gomes também, que tem uma grande voz, que dá o nosso apoio, e não calar jamais a voz, tem que sair cantando, 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 saber também quando é fazer um coral e saber também quando é ser intérprete. Muda tudo, onde você encaixa a voz, muda totalmente. Então é isso, enquanto eu puder eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, porque eu amo o que eu faço, eu amo demais, e tô muito feliz com tudo isso, tudo. Bom, eu tô aqui pra agradecer a Vai Vai, a Tuiuti, aqui em São Paulo, como eu fui acolhida no Carnaval, e no Rio de Janeiro também. Um grande beijo, espero fazer um grande trabalho, um grande Carnaval ao lado de vocês, muito obrigada pelo carinho, um beijo e até mais!